Quem te assusta mais? Eu ou Charada? Vou te contar tudo! Que gentil! É o morcego! Controle, temos um tomoto acontecendo perto da torre Wayne. Mais cedo, quase que o tanque do macho me pegou. Cedo! 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 Vamos lá. 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 Você não vai fugir. Fale. É, é claro. Ótimo. Ataque ele no cedo! Não tem chance contra ele. Ataque ele no cedo. Ataque ele no cedo. Ataque ele no cedo. Ataque ele no cedo. Se liga, ele acabou com os caras. Acelera, acelera! Olha ele lá. Atrás dele! Pegar você vai ser divertido, Batman. Ataque ele no cedo. 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 Rale! Nunca! Resposta errada. Eu mudei de ideia! Eu achei que eu ia sentir que fosse divertido, mas isso aqui tá demais! Eu vou te dar uma espécie de descanso! Tchau, tchau.